Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Galera, por favor, não seja multado e muito menos banido da Uber e 99 Pop. Mas como, Denis? O que eu posso fazer que eu posso ser banido ou ganhar multa? Ou melhor, as duas coisas, ser multado e ainda ser banido da plataforma. Bem, o decreto do senhor prefeito Marcelo Crivella, ele fez o seguinte, ele decretou que os carros dos motoristas não podem ser identificados como escrito nada Uber. Como isso aqui e como isso aqui, tanto da Uber como da 99 Pop, que muitos motoristas utilizam no cantinho da frente do carro ali, identificado como Uber. Se for pego com isso, você vai ser multado, a Uber ou a 99 será notificado que você está usando o carro identificado e você poderá ser banido da plataforma. Sem volta. Tá beleza galera? Então, por favor, não utilizem nada identificando os seus carros. Principalmente na zona sul galera, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Tijuca. Esses lugares onde o que mais tem é guardinha. Na zona oeste, Baixada Fluminense também, tem muito guardinha lá. Mas vamos dizer assim, dentro dos bairros, até você pode utilizar, entendeu? Mas não demole, não esquece e vá. Porque, por exemplo, se você pegou um passageiro no seu bairro, ali você vai rodar, identificado, tal, pá. Mas pegou o passageiro e vai para um lugar desse aí, você esquece de tirar. Vai ser traulitado, parceiro, como diz na linguagem do exército. Vai ser traulitado, vai ser multado, vai ser canetado. Então, não dê esse mole, valeu galera? Por favor, não dá esse mole. Recado dado. Agora eu vou te dar um outro recado que é muito bom. Tá beleza galera? Por que você está falando isso, Dan? Por que você vai me dar esse outro recado aí que você fala que é muito bom? Porque eu estou com uma perspectiva muito boa que isso aconteça. Então, como eu tenho vocês como minha família, eu quero passar isso para vocês. Eu estou comprando moeda, essas criptomoedas, Bitcoin, Eletron e outras moedas aí. Só que eu estou comprando uma moeda que é a mais barata que tem. Mas se eu pesquisei lá, as 10 melhores criptomoedas para ser comprada, ela está em terceiro lugar. E como ela está em terceiro lugar, ela ainda é a mais barata, está R$1,06. Acabei de comprar 30 moedas dela agora. 30 moedas. Acabei de comprar 30 moedas dela. Qual é a moeda? É a moeda XRP. A Ripley. Ela está custando R$1,06, galera. Vou deixar o link aqui embaixo da descrição do vídeo, que é o link de onde você pode comprar. É uma carteira virtual. Carteira onde você pode comprar tudo quanto é tipo de moeda, as criptomoedas. Então, você vai entrar ali, vai fazer o seu cadastro e vai fazer a transferência do dinheiro para lá e vai comprar suas moedas. A moeda vai ficar lá mesmo. E você compra, vende, faz todas as transações por ali mesmo e eles depositam o dinheiro na sua conta. É a que eu uso, tá, galera? É a que eu estou usando. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, galera. Eu já tenho 280 moedas dessa da Ripley. Bitcoin está caro demais. Bitcoin está caro demais. E essa Ripley, a XRP, ele estava falando aí na reportagem que eu li, falando algumas sobre as moedas e tal. e ela está com uma perspectiva muito grande de ano que vem, ela dá um salto. Então, galera, verifica aí. Se você comprar 100 moedas, 100 moedas você vai pagar 160 reais, vamos dizer assim, né? Acho que é isso mesmo. 1 em 6, acho que é 160. 160 reais você vai ter 100 moedas. Vamos lá aqui. Ano que vem, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, você compra a moeda e deixa lá, igual aconteceu com o Bitcoin. Vamos dizer que daqui 3 anos a moeda está valendo 1 mil reais. Se você for vender a moeda, vai vender as 100 moedas, vai estar com 1 milhão de reais, cara. Olha a perspectiva boa. Eu estou com essa perspectiva, entendeu? E eu estou. Quero muito que aconteça o quanto antes. Mas, por isso eu estou passando isso para vocês. Vocês são minha família. Vocês são minha família. Então, vai lá, cara. Compre suas moedas. Perde tempo, não. Não deixa acontecer, virar igual ao Bitcoin, não. Porque depois você não tem condição de comprar mais. 45 mil? Complicado, né? Um Bitcoin? Então, compra. Eu estou com a perspectiva dessa moeda. O dia desse chegar a esse ponto aí. Breve, 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 breve. Então, galera. Vou ficar por aqui, tá? Passei as duas informações. Uma muito boa e a outra também maravilhosa. Tá? Então, a gente não sabe até quando a gente vai conseguir ficar nessa Uber 99, né? A gente não sabe até quando. Então, galera. Vou ficar por aqui. E outra, hein? Amanhã vou fazer uma live. Lá para as duas horas. Eu e o volante carioca e o Maurício. Falando um pouco sobre esse decreto aí. Alguns motoristas também. Lá na barra. Lá no Recreio. O bar. Ih, rapaz. Tem que olhar o endereço ali. Então, é isso aí. Não perca tempo, galera. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo para um motorista. No mínimo para um motorista. Cara, assista aí. É muito bom. Assiste esse vídeo aí. Você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Até o final. Vai ser bom para você. Vai ser bom para mim. Tá? Então, compartilha esse vídeo aí, galera. Compartilha que é muito bom. Dá mole, não. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí